Os autos de um processo, autos com U de uva, autos, são o que? São o conteúdo integral de um processo, né? Então veja, eu vou explicar isso pra vocês, pra vocês entenderem, porque eu imagino que pra você estar procurando isso é porque você viu alguma expressão referente a autos do processo no seu processo, no andamento do seu processo, e quer entender melhor o que isso significa. E eu vou explicar o que são os autos e explicar quais são normalmente os andamentos processuais que vão falar sobre os autos do processo, tá? Então veja, quando o seu advogado, por exemplo, entra com o processo, ele entra apresentando um documento chamado petição inicial. O que é petição inicial? É o documento no qual ele vai dizer pro juiz o que ocorreu, ele vai contar a sua história, ele vai dizer quem ele quer processar e o que ele quer dessa pessoa. Então vai, um exemplo só. Você está processando o seu vizinho porque o seu vizinho jogou um paralelepípedo no seu quintal. Muito bem. O que é que você, o que é que o seu advogado tem que fazer? O que é que ele vai fazer? Ele vai entrar com um documento que o seu advogado vai redigir, chamado petição inicial, dizendo, olha, o meu cliente tem um vizinho. Esse vizinho jogou um paralelepípedo no quintal do meu cliente e por isso eu quero que o vizinho pague uma indenização pro meu cliente. Muito bem. Isso é uma petição inicial. Estou dizendo quem eu represento, quem eu quero processar, o que aconteceu e o que é que eu quero. Quando isso ocorre, logo em seguida, vai haver e parou de funcionar. É claro, aqui a minha caneta, que já não quer mais voltar, mas vai voltar em um segundo. Vamos lá. Petição inicial. Quando isso ocorre, o seu vizinho tem que ser notificado, né? Tem que ser notificado através da citação, que é uma carta que vai chegar pro seu vizinho que vai avisar que tem um processo correndo, né? E aí o seu vizinho vai se defender no processo. Fala, não, não joguei paralelepípedo nenhum. Era uma pequena pedra, um meteorito que eu encontrei, né? Um aerolito. Então vai apresentar esse documento chamado contestação. Muito bem. Aqui eu já tenho o que eu preciso pra te explicar o que são autos. Autos é tudo isso aqui, ó. Todos os documentos que fazem parte do processo são os autos. E esse processo vai continuando e tudo o que vai ocorrendo nesse processo são os autos do processo. Então assim, é lógico que eu tô dando uma explicação aqui que ela é ideal pra pessoas que não são do mundo do direito, do mundo jurídico, né? Então, se você só tá tentando entender o que são os autos naquele andamento do seu processo, só que é suficiente. Autos é o processo, tá? São os documentos que fazem parte do processo. É tudo aquilo que foi levado pra justiça. Isso são os autos do processo. Muito bem. Por que que é importante entender essa definição? Porque quando alguns andamentos ocorrem no processo, para que esses andamentos ocorram, é necessário que haja a remessa. A remessa dos autos. O que que é a remessa dos autos? É pegar esse processo daqui e levar pra lá. É mandar pra alguém. Alguém que não estava de posse desse processo, né? Então veja, vamos supor que esse processo foi correndo, ouviram testemunhas, chamaram um especialista pra dizer se a pedra foi jogada pelo vizinho ou não e de repente o juiz decidiu, deu a sentença, falou assim, olha, realmente esse seu vizinho é um canalha que jogou um paralelepípedo no seu quintal e ele tem que pagar pra você um milhão de reais por causa disso. Aí é lógico que seu vizinho também vai falar, peraí, peraí, mesmo que eu tenha jogado um paralelepípedo, um milhão de reais eu não matei ninguém, eu só joguei lá a pedra. Eu vou recorrer. Eu preciso que um outro juiz que esteja acima desse primeiro, fala, não, já que é pra pagar alguma coisa, que seja mil reais, não um milhão, né? Pra isso existem os recursos, ou seja, toda vez que você entra com um recurso, o que você tá dizendo é esse juiz que julgou aqui esse processo tá loucão, ele sim tá loucão de pedra, então eu preciso que um outro juiz que está acima dele, chamado desembargador, reveja essa decisão. O que tem que acontecer? Aqui não tá tudo que foi feito no processo? Os autos não estão contendo as provas, os documentos, a petição inicial, a contestação que é a defesa, etc, etc? Muito bem, esse outro juiz que vai revisar a decisão do primeiro juiz, ele tem que receber o que pra poder revisar? Os autos. Então você vai olhar no seu processo e vai ver lá assim, ó, remetidos os autos para o tribunal de justiça, por exemplo, o tribunal regional. Então quando você vê remetidos para tribunal, significa que houve um recurso e os autos, todo o processo, tudo que foi levado pra justiça tá sendo remetido, tá sendo mandado pra aquele outro juiz que vai rever. Também pode ser que ao invés de remetir os autos ao tribunal, você veja remetidos os autos ao colégio, ao colégio recursal, né? O que que é o colégio recursal? É a mesma coisa que esse tribunal. É quando um juiz que tá sendo, na verdade, um colegiado, né, uma turma de juízes que tá acima daquele juiz que já julgou o processo, vai revisar, mas nesse caso, o que que é o colégio recursal? É a turma que julga o processo nos juizados especiais, né? Pode ser o juizado especial cível, juizado especial federal, pode ser o GCRIM, que é o juizado especial criminal, né? Então, quando você vê lá remetidos os autos, quer dizer que aquela turma de julgadores que vai rever aquela decisão pra ver se ela tá correta ou não, vai receber tudo que tava no processo, né? Mais um exemplo que você pode sempre ver em processos é assim, geralmente na vara da família ou na criminal, remetidos os autos ao Ministério Público. O que que é o Ministério Público? É o promotor, né? É o representante do Estado que tá atuando nesse caso pra fiscalizar a lei. Alguns tipos de processo, eles mexem com certos tipos de direito que a própria lei diz, olha, não basta os advogados das partes, tem que ter um terceiro, abre aspas, advogado da justiça, que vai ser o promotor, que é membro do Ministério Público e ele é quem vai lá fiscalizar pra ver se o juiz tá decidindo o direito, se os advogados estão conseguindo o que precisam do juiz ou não, né? Então, quando você vê remetidos ao Ministério Público, quer dizer normalmente que o Ministério Público vai ver o processo e dar o parecer dele a respeito do que está acontecendo nesse processo, dizer se tá correto ou não, né? O que mais que a gente sempre vê com autos? A gente sempre vê, por exemplo, autos distribuídos, né? O que que é autos distribuídos? É quando você tá ingressando com a ação e sempre que você ingressa com a ação, você não sabe que o juiz vai julgar, porque é sorteado, né? Eu não sei em comarcas que tem um juiz só, mas em geral o processo é sorteado. Quem é o juiz que vai julgar? O que foi sorteado? Então, autos em distribuição significa que ainda está em fase de sortear quem é o juiz que vai julgar o seu processo, né? E autos conclusos? O que que é autos conclusos? Sempre que você vê autos conclusos, quer dizer que... Vamos usar aqui uma metáfora. O seu processo tá na mesa do juiz pra ele julgar alguma coisa nesse processo, né? Porque, veja, são muitos e muitos processos que um juiz cuida e todos os processos... Todos não, né? Mas grande parte deles, todos os dias os advogados apresentam algum documento, alguma tese, pedem alguma coisa, né? Então, tudo isso vai entrando numa fila. Como é que você sabe que tá chegando a vez do seu processo passar na mão do juiz pra ele decidir alguma coisa? Quando você encontra lá autos conclusos, né? E aí pode ser concluso pra despacho, que normalmente significa que o juiz vai dar uma decisão, mas que ainda não vai terminar o seu processo. Ou conclusos para sentença. E aí você pode achar em alguns sistemas concluso para sentença ou concluso para julgamento, né? O que que é o concluso pra sentença ou concluso pra julgamento? O juiz provavelmente vai pegar aquele processo que já tá lá na mesa dele, no gabinete dele, e vai dar a decisão definitiva do processo. Ou pelo menos a decisão definitiva em primeiro grau, dizendo quem ganhou e quem perdeu, mas aí vai normalmente caber recurso, né? Então, muito bem, eu acho que você conseguiu entender o que são os autos de um processo. E essas são as expressões que normalmente aparecem no andamento a respeito dos autos, tá? A gente tá deixando um vídeo aqui, que eu acho que é do seu interesse. Aproveita, clica e assiste, que eu acho que você vai gostar.